Minha gente, quanto alvoroço em relação às novas regras do FGTS e a liberação do FGTS, não é verdade? Então calma, mas se parou aqui pra vocês tudo, tudo que já tem concreto e definido pra te explicar e você entender o que vai acontecer, tá? Algumas coisas ainda estão por ser definidas. Mas olha só o que aconteceu. Gente, tem a liberação do FGTS, tá? Aconteceu isso há uns dois anos com o presidente Michel Temer que liberou, só que as regras são diferentes. Dessa vez vai haver também um momento de liberação, só que você vai conseguir sacar apenas 500 reais por conta de FGTS que você tem. O que são contas do FGTS? Toda vez que você trabalha com carteira assinada em empresas diferentes, cada empresa abre uma conta de FGTS na Caixa, na Caixa Econômica Federal, tá? E deposita todos os meses, enquanto você estiver trabalhando lá, 8% do seu salário. Você sai dessa empresa, né? Decidiu sair, não foi demitido por justa causa, você fica com o seu FGTS lá inativa. Aquele dinheirinho lá que seu empregador foi depositando todos os meses, fica quietinho, você não pode retirar. Exceto, deixa eu lembrar aqui vocês quais são as regras de retirar o FGTS. Você pode sacar o seu FGTS, se você tem uma doença grave, se você vai comprar um imóvel, se você vai se aposentar em caso de morte que a sua família pode usufruir e ficar sem carteira assinada durante 3 anos ou ser demitido sem justa causa que você pega aquele fundinho lá e vai embora feliz no salto e tante. Então se você não está mais trabalhando lá naquela empresa, mas não se encaixou em nenhuma dessas categorias, você tem o seu dinheiro paradinho numa conta inativa. A conta ativa que você tem é no trabalho que você está agora, se você tem carteira assinada. Então existe a sua conta ativa e o seu empregador está todos os meses pagando 8% do seu salário lá. Então agora, nesse momento de liberação, você vai poder sacar R$500,00 de cada conta que você tem. Então se você tem 3 contas, uma ativa e duas inativas, você vai conseguir sacar R$1.500,00. Claro que se você tiver R$500,00 de saldo, né? Senão você vai retirar aí o que tem, né? Mas o máximo é R$500,00. Você pode consultar agora mesmo o saldo do seu FGTS, caso você não saiba, você encontra todos os valores lá de todas as contas separadinhos, você só precisa dos seus dados NIS e PIS e você encontra na sua carteira de trabalho ou então no cartão cidadão. O período para você resgatar esses R$500,00 vai começar em setembro e vai até março de 2020, mas não está definido ainda exatamente qual mês que cada pessoa vai conseguir retirar. Geralmente eles fazem atrelado ao aniversário, né? Mas ainda não está confirmado, então você acompanha lá no site da Caixa, porque assim que eles tiverem o calendário será divulgado e você vai entender quando que você pode ir lá sacar. Para quem tem conta na Caixa, esse valor vai ser depositado automaticamente na sua conta, tá? Caso você não queira receber esses R$500,00, quer deixar lá quietinho, não sei por que motivo você deixaria, porque FGTS rende 3% ao ano, gente, então é uma merreca. Mas vamos supor, você não quer, né? Não entendi, por algum motivo você não quer, você tem que avisar, comunicar à Caixa Econômica Federal que você não quer sacar, para que o seu dinheirinho fique lá. Se o valor for até R$100,00, você pode sacar nas lotéricas. Senão você tem que ir lá na boca do Caixa mesmo e tirar o seu dinheirinho, tá? Essa medida é uma tentativa do governo de movimentar a economia dessa crise que se arrasta aí há anos no nosso país, está difícil de sair, né? Bom, o governo espera que as pessoas saquem esse dinheiro e injetem na economia, de que forma? Consumindo, comprando, fazendo novas dívidas, talvez. Mas você que segue aqui a mais sabe que isso não é uma boa alternativa, né? E o que você pode fazer com esse dinheiro? As coisas mais indicadas aqui, para quem segue a Mai, é liquidar uma dívida, se você tem dívidas aí que está inadimplente, que você pode negociar, que você pode conseguir um desconto, pegar esses R$500,00 e ir lá e negociar ou quitar as suas dívidas, é maravilhoso, faça isso com certeza, antes de mais nada. Mas evite pegar esse dinheiro e fazer algo que você não tinha planejado, tá gente? Torrar esse dinheiro com certeza não adianta. Estava rendendo 3% ao ano, mas estava rendendo alguma coisa e era um dinheiro que fazia parte do teu patrimônio. Então assim, se é para torrar, é melhor deixar lá mesmo. Mas você que está aqui sabe que a melhor coisa ainda é pegar esses R$500,00 e investir, para que você aumente seu patrimônio e consiga usufruir aí da sua rentabilidade, do seu patrimônio crescendo. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir, que é um vídeo onde eu explico como que você vai investir R$500,00, como montar a sua carteira de investimentos com R$500,00. Esta é a hora certa para você ver esse vídeo e aprender o que fazer, onde investir o seu rico dinheiro. Outra coisa, gente, principalmente se você está aí no ápice da sua vida ativa, produtiva, profissionalmente, é você investir em qualificação. Esses R$500,00 pode vir num bom momento para você fazer um curso, fazer um workshop, participar de alguma coisa, que vai ajudar você a evoluir profissionalmente, consequentemente, aumentar o seu salário. Invista principalmente nessa área, no seu principal poder de fazer dinheiro, porque a sua carreira, o seu trabalho é o principal ponto, onde você precisa turbinar e investir. Então, se você puder pegar esse dinheiro e fazer um curso, investir em conhecimento, vai ser sensacional. Também outra coisa que você pode fazer é investir no negócio próprio, começar um negócio próprio, ou então, se você já tem, investir aí no seu negócio para dar uma boa turbinada. São ótimas opções para você direcionar esses R$500,00. Isso daqui é uma ação pontual, tá? Que vai acontecer agora de setembro a março de 2020. Mas temos uma mudança que vai ser implementada a partir do ano que vem. Você vai conseguir sacar o seu FGTS, de acordo com as situações que eu falei anteriormente, e agora tem mais uma situação. É nova, é uma mudança que veio para ficar, né? Até que eles mudem, mas não é uma coisa pontual. Que é o saque anual, que é o saque de aniversário, gente. A partir do ano que vem, você vai poder optar por receber parte do seu FGTS todos os anos. E esse valor que será sacado todo ano é proporcional ao saldo que você tem no seu FGTS, tá? Já vou passar a tabelinha aqui para vocês. Não é algo obrigatório. Então, se você decidir que você quer optar por essa forma de receber o seu FGTS, você precisa comunicar a caixa. Então, você precisa ir lá no banco e dizer eu quero isso daqui e vai ser assim que funciona. Um ponto muito importante aqui que tem que ter um alerta, que é o seguinte. Se você optar por receber essa parcela do FGTS todos os anos, quando você for demitido por custa-causa, que é quando eu falei aqui que é uma das formas de você resgatar todo o seu FGTS daquela conta, você não vai conseguir resgatar todo o seu saldo, porque você optou por uma outra modalidade que te oferece essas parcelas anuais. Também, quando você é demitido sem justa causa, daquela conta ali que você está sendo demitido, ou seja, a conta que está ativa e você vai ser demitido, você pode sacar esse fundo e a empresa paga 40% de multa sob o valor do saldo do FGTS, tá? Se você optar pelos saques de aniversário, que são esses anuais, você recebe as 40%, você consegue resgatar esse valor de 40% referente à multa. O que você não vai conseguir pegar é todo o saldo dessa conta que está lá no FGTS. Por isso, você precisa muito bem entender o que faz mais sentido para você, qual é a alternativa que mais vai te ajudar. Se é receber essa parcela todos os anos, e não ter a possibilidade de sacar todo o saldo, ou então continuar como está, que é essa forma agora, tá? Você só saca diante daquelas situações. Outra mudança também, é que agora o trabalhador passa a receber 100% do lucro do FGTS, que até agora era 50% só. Isso ficou melhor. Caso você vá até a caixa e escolha esse saque de aniversário, e depois de um tempo você diz, nossa, não era bem isso que eu queria, quero mudar de ideia, você precisa esperar dois anos nesta modalidade para que você tenha a possibilidade de retornar ao método antigo, tá? O que acontece agora, caso não mude nada até lá, né? O calendário para você sacar esse dinheiro aí de aniversário vai ser assim. Nascidos de janeiro e fevereiro, podem sacar de abril a junho de 2020. Nascidos em março e abril, poderão sacar de maio a julho. E nascidos de maio a junho, conseguirão sacar de junho a agosto de 2020. Por enquanto, só tem o primeiro semestre liberado e confirmado como serão esses calendários, tá? Então fique aí acompanhando para ver quando liberar o segundo semestre. Então, gente, quanto que você pode receber, né, nesses saques de aniversários aí, todos os anos, caso você decida ir por este método? Então a Marina vai colocar a tabelinha aqui do lado, deixa eu chegar mais para cá, e eu vou falando aqui. Até 500 reais de saldo do FGTS, você pode receber 50% desse valor. De 500 reais e um centavo a mil reais, você pode sacar 40% dele e recebe uma parcela adicional de 50 reais. De mil reais e um centavo a 5 mil, você pode sacar 30% mais uma parcela adicional de 150 reais. De 5 mil reais e um centavos a 10 mil reais, 20% você pode sacar com uma parcela aí adicional de 650 reais. De 10 mil reais e um centavo a 15 mil reais, você pode sacar 15% e uma parcela adicional de 1.150. De 15 mil reais e um centavo a 20 mil, você saca 10% e uma parcela de 1.900, a parcela adicional. Acima de 20 mil reais, você saca 5% e tem uma parcela adicional de 2.900, tá? Gente, então tudo isso daqui é referente ao seu saldo do FGTS, não tem nada a ver com o seu salário, tá bom? Então não confunda as coisas aí. E é caso você decida escolher por este método. Essa parcela adicional é somatório ao valor da porcentagem que você pode sacar, tá? Então eu recebi muitas perguntas, se vale a pena pegar esse dinheiro, colocar no Tesouro IPCA a mais, se vale a pena colocar em Fundo de Investimentos Imobiliários, gente, qualquer coisa que vai render mais que 30% ao ano, vale a pena, tá? Então tira esse dinheiro aí, faz uma estratégia de investimento, lembrando que tem vídeo aqui pra te ajudar em qual lugar você pode investir, tá? E sempre que você puder sacar esse dinheiro integralmente pra fazer alguma coisa mais rentável, maravilhoso, o fato é você colocar aí diante das suas necessidades e ver se esses saques de aniversários fazem sentido diante da possibilidade de você ser demitido e não ter como resgatar todo o valor, tá? E também, se você optar, né, por esta coisinha aí de aniversários, tome cuidado pra não incorporar este valor aí no seu ano, né, e ser um valor que você consome, porque daí é um prejuízo, não vale a pena, é um valor a mais, é algo que você pode fazer coisas muito melhores com ele, resolver a sua vida financeira, construir o seu patrimônio e turbiná-lo também, mas não pega aí pra fazer coisas de consumo, sabe? Ah, vou incorporar no meu salário e praticamente eu já conto com ele pra pagar as minhas contas do dia a dia. Aí eu acho que é uma furada monstra, mas sim você precisa entender qual é o melhor método pra você e qual que se encaixa mais, sempre vendo como um benefício pra você melhorar as suas finanças e não consumir mais de um jeito exagerado e desnecessário, tá? Se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários que a Mai vai tentar responder tudo, tá? E claro, vai ter mudanças ainda, algumas confirmações de calendário e tudo mais, mas a gente fica aqui de olho acompanhando. Espero ter te ajudado com esse vídeo e a gente se encontra no próximo. Um beijo, tchau, tchau.